do nada possuído fala meu povo só ouro como vocês estão só de boa tranquilo vamos começar aqui mais um reagindo e hoje é aqueles gringos cabuloso cheio de virada gospel shopping mesmo que eu tava sentindo falta de um gospel shopping aqui nos vídeos assim que quase deu um infarto ali que eu tava calado dos irmãos com a parte senhor eita já começou desse jeito não calma aí gente que que aconteceu aqui velho o cara já começou já fatality no meio dos peitos aqui ó ó essa caixa velho essa caixa é própria para o gospel shopping um monte de gente passando na frente tá nem aí tá nem aí não velho aí ó ó cadê velho o cara tem que sair da frente por ó ah vou ter que colocar tudo pra cima ó mano ué doido agora pro outro lado ué doido velho apelando já chegou apelando nunca compered vamos falar vamos lá eu não dou do céu e para ele é tranquilo tocando arrumando o boné de boa não tem problema pode ir tranquilo não é doido velho mano a conversão zona violenta ah Mano, é só uma frase bonitona, só uma frase passada. Duzentos celulares filmando, né, velho? Vou botar o meu aqui também. O negócio é o seguinte, vou dar o bisu pra você, ó. Só teve um cara que filmou que foi visionário. Todo mundo tá filmando aqui, ó, em pé. Por quê? Instagram Stories Reels. Aí o cara fez o quê? Vou filmar assim e vou botar no YouTube. No YouTube deu o quê, ó? 854 mil visualizações. Poucas, poucas ideias. Ganhou aqui o AdSense violento. E os outros só curtidas no Stories. Sem grana, né? Estratégico, gente. Eh, não. Como é que está a ferro? Eh, eh. Não, velho. Tu é, dove? Caraca, bicho. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Curma, bicho. não 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 pera aí pera aí pera aí pera aí calma até me boletim e com a mão não pô aí é sacanagem quebrou o bateto aí não 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 com a mão pô como assim tá feio não 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 caiu a presidinha caiu foi tudo tá fé já emendou outra música essa caixa tá bonita demais o cara tá mexendo toda hora que você vai do lugar não tu é doido é não como é que foi isso aqui meu senhor olha isso aqui velho olha aí tu é doido é ó e do nada possuído ó e pelo amor de deus é se o caba não deu uma tendinite três tecladistas e aos caras tentando copiar o felipe martins ó três teclados felipe martins bota cinco teclados e toca sozinho a poucas E aí o rapaz de bichafão na hora para dar E é isso gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, tamo junto, Deus abençoe sua vida e é nóis, é nóis, bata eu aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva e é isso, agora vieta, 1, 2, 3...